Boa invada a escola do interior de São Paulo e deixa as crianças feridas O animal teria entrado pelo portão do estacionamento da segunda filha de 1823 Ele foi sediado e retirado do local em segurança Uma equipe das zoonoses foi até o local, sedou e retirou o animal sem danos Um boi invadiu a escola municipal de ensino fundamental Professor Alan Alves, de Araújo, da cidade de Tatuí, do interior de São Paulo Por volta das 15 horas e 40 minutos da segunda-feira de 22 E deixou algumas crianças feridas É, pessoal Segundo a prefeitura, o animal teria entrado pelo portão do estacionamento do momento que o veículo deixava o local Seguindo por fora do prédio até o parque externo, onde os crianças estavam em horário de intervalo É, processe o dono do boi, né? Contrate um advogado e peça indenizações por danos morais contra o dono do boi Não acha? Se o dono do boi é um incompetente Que não sabe cuidar do seu animal Tem que ser condenado a pagar indenização Não acha? Se o dono do boi é um incompetente Não tá nem aí pro seu boi Não se preocupa em cuidar direitinho do seu boi Tem que ser processado e condenado a pagar uma indenização por danos morais Contrate um advogado E processe o dono do boi E peça uma indenização por danos morais Simples Talvez se o dono do boi sentir do boi Cuide melhor dos seus bois Não acha? Se o cara não tem competência no mundo rural pra cuidar do seu boi Então que ele ganhe dinheiro com agricultura E não com agropecuária Não acha isso, pessoal? Se o cara não é competente o suficiente pra cuidar de um simples boi Então é melhor ele ganhar dinheiro com agricultura E não com agropecuária Já que ele é um incompetente Não acha, pessoal? Tchau!